Música Arriei o rei romão para me dar o repasso Pulei e limpa no muro, limpei a cara e passei o ar A louça saiu na porta, cheguei a esfora no macho Pensando que eu caí, ela soluçava lá no terra Meu patrão, vamos chamar, pra ver se eu caio no laço Perguntou se é na beleza ou é na riqueza que me engraçam Respondi na mesma hora, com todo o desembaraço Eu só quero a sua filha, dinheiro eu tenho pra vosso gasto Na presença do patrão, na moça dei um abraço Eu olhei nos olhos dela, meu coração perdeu o compasso Rosto moreno e corado, cabelo cheio de cachos Que fez o meu coração se arrepartido em quatro pedaços Aplausos 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 Aplausos